Epa, galera do Youtube, galera do Youtube, galera do Youtube, meus caras estão aqui no jogo de Black, com a Call of Duty, junto com o Vitor, hoje eu troquei um jogo com o meu amigo, Juninho, aí eu vou fazer um vídeo desse jogo, com a Call of Duty, e esse jogo, junto com a Camille, né? Vai, João, mete bala! Mete bala, João! Nossa! Vai lá pra frente! Vai lá pra frente! Vai lá pra frente! Claro, gente, fica jogando tanta bala, vai lá pra frente! Vai pra frente, vai correr! Corre lá pra frente, vai homem! Aqui é um jovem! Ah, mete bala ali do lado, joga granada aí! Joga granada! Você podia jogar granada, tem uns 30 caras aí! Vai! Joga granada! Eu quero! Agora estão me pegando... Tem um carinho aqui, hein! Um brilho pra terra, porque eu sou o coito! Vai lá! Vai lá! João, vai pra frente, João! Ai! João, eu tô mudando! Ele acha que já vai morrer! É o meu carinha aqui? É o seu amigo! Se você matar ele, você vai ir! Joga granada! Nossa Maria! Seu exame não jogou! Viu? Ele não jogou granada! Bota de arma! 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 Nossa! Tem uma bazooka ali! Ai! Ai! João, tá mudando! Vai pra... Ai, João! Galera! Opa! Eu me descudei, sentei em cima no... Calma aí, galera! Desliguei... B! Desliguei o seu! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Não dá! Morre! Morre! Não para! Morreu! Tem um carinha aqui, ó! É da equipe! Ele tá quase morrendo! Coitado! Pera um... Ô! Isso daí é demo? Eu tô... Nossa! Que susto! Ô! Não é demo, mas... Quando eu for jogar de novo, vai começar tudo de novo, vai! Chega esse carinha aqui! Ele é converse! Ah! Toda hora vai ter uma missão pra mim fazer! Eu... Ficar livre! Vai, João! Vai, João! Meu cara! Vai reto! Vira! Vai reto! Corre lá pra frente, João! Você tá com medo! Eu não tô! Eu tô... Ai, tá! Vai lá pra frente e mete bola! Deixa os seus olhos de sua mão! Ó! Viu? Olha a minha conquista ali, ó! Tem que empolir tudo! Ai! 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 Socorro! Socorro! Entrar aqui, ó! Não tem como entrar aqui, não! Ah, não! Ai! 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 Corre! 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 Se protege! Vai pra frente! Vai! Qual que senta? Melhorou! Vai! Eu não sei sentar não! Vai pra lá! Pera! Tô... Tô bem? Galera, o João tá com medo! Vai pra frente! Vai pra frente, João! Deixa os caras! Eles não fazem nada! Só mete bala! Você tá com uma arma! Ai! Ai! Isso é erro! Ele quer... Ele... Ele nunca vai passar por fora! Ele vai ficar... Ficar se protegendo! Eu vou meter por ela, João! Ai! Ai! Tô matando aqui, hein! Você vai começar dentro do começo, senão... Se você não ir lá! Vai! Mete bala! Mete bala! Você não é por teto, não! Vai! Ai! É no cara! O cara tá ali do lado, João! Vai logo! Ai! Ai! Tô matando aqui! Eu não tô me acostumando nesse dragodônico! Ai! O cara tá ali, João! Meu Deus! Até eu mato ele! Eu... Tipo, aqui, desce que sobe! Tem que eu mato ele pra você? Nada pra você! Então vai! Aqui, ó! O Swat com o Comandos Especial 2! Vai logo! Ah! Seus bugados! Ai! O cara tá aí atrás, João! Meu Deus! Vai matar ele! Gente! O João tá aí com medo! Toda hora ele fica com medo! Matou! 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 Você matou ele! Vai! Só pra garantir! Tem um cara ali! Tô gostando, hein! Ele não tá ali! Certeza? Mano! Vai logo matar esses caras! É só você mirar nele! Por favor! Né, João! O cara tá lá do lado! Ai! Vai logo! Vai logo pra frente! Matou! 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 O que é isso já jogo? O ruim é essas coisas que saem aí que fica aí, né? Na tela! É claro! Ele tá morrendo! Não dá pra enxergar nada Nossa, eu vi o cara ali Pega a armadiscara, é boa Segura-se isso Vai perto, Dana A armadiscara é boa, hein Nossa, muito GTA, mano Que onda, é verdade Ah, mas ela tem mais dois É a maior foda Ô, mano, seu controle não desligou, não? Não, ele não desliga Ah, agora sim Deixe ele, deixe ele Vai lado Já vai acabar até aqui Alô, tchau Que ideia do Gabriel que eu tenho coisa Eu sou uma menina Eu não fui jogar no GTA É verdade O GTA 5 é a maior foda No PS3 Calma, seu ok, bugou Mais uma conquista É por causa que Nós já passamos de outro nível Eu também Você só pode fazer de um nível É claro Você vai ficar assim, ó Você leva um doido e vai pro lado Leva um doido e vai pro lado Aí depois já vai que não doido Só passa daqui, ó Aí ninguém me segura O que tem É dar a no mar, não é? Vai que não tem Vai, logo vai ser no mar As missões vai ficando... Só vira aqui, ó Se nós acabar as missões Nós vai poder fazer o que nós fizemos Porque a gente vai fazer muito mais Zerou, então Você acabar as missões Zerou 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 O jogo Aí não tem mais graça jogar, né? Aí eu boto pra ver Nossa Agora vai ser na neve Pula Pula Ele falou pra você pular Vai na frente Pula, João Não dá Olha Nossa, eu não sabia Era pra pular mesmo Eu entendi Nossa Peraí, olha pro carinha ali Olha pro carinha Nossa, mas tá no meio do céu Olha pro carinha do seu lado Ah tá, eu pensei que ele tava correntado Você é louca Hum, tem que ir andando aí Aí eu tô chegando Loco aí Você consegue Dá medo aí Empurra o carro lá pra baixo Não dá Não, você vai É mais leve Nossa Foi Ah, louco Você saiu para morar Olha isso, mano Nós temos que passar por aqui Olha Mano, o que que o cara tá fazendo? Você não consegue escalar? Não consigo nada Não consigo escalar Lógico O que que o cara tá usando? O cara tá usando uma faquicha Pode ser Ah Ah, ele tem Vai Espera, cara Nossa, o cara já tá lá na frente O cara é o flash É porque as que doem, mano Nossa, dá gelo no coração Porque as que vai ser Carinha Vai, 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 vai Sobe Tá moscando Ficou moscando? Deixa o cara É difícil nesse negócio Você tem que apertar esse Depois esse Depois esse Vai, João Como que anda? Só vamos apertar esse Aí depois você vai no outro Entendeu? Vai apertando Um de cada vez Agora o outro Entendeu? Você cai e morre Aí é ela Mano Só porque eu já Já, tchau Ela vai morrer em um minuto Ela vai morrer em um minuto Só ensina como é que é Ó Você vai tá com o negócio Você aperta uma vez esse Ó Tipo assim, ó Uma vez esse E a outra desse Vai Agora o outro Ah, louco Vai Uma vez esse E a outra É, mano Uma vez esse E a outra Você não solta Aí o outro Mas não é pra você segurar Não é Não, não É pra você apertar Um de cada vez Hum Tá dando É potente Eu sou bom Ah, viu? Tem que segurar Aí, ó Eu saí pra você Continuar Nossa, acho que eu sou Trouxe de escala a você Ai, toma Vai Não quer jogar Ai, não sei Lugar pra mim Vou mais pra cá Vou Não, não Eu quero até conseguir Mais subir Ai, Camila Aprende comigo Tem que segurar Não tem que segurar Claro que tem Morre É porque eu segurei Muito tempo Não era pra segurar Muito tempo Frizo, Rai Frizo, Rai Morreu Vai, Jô Ó, essa fase aí É difícil Já tô aí Tchau Tchau Ó, Jô Tenta aí, hein Tio Nossa Ele vai que vai cair Uma tempestade ali Quer ver? Eu já sei Por que vai cair Nossa Senhora Passou um gavião Dos feio ali Vai, Jô Não Você para, hein João, vai Você não pode Deixar muito o negócio Porque senão Quebra O vidro Vai correr Vai correr Agora tenta de novo Nossa Senhora É por que você fazer isso Assim, ó Vira pro lado É pro outro lado Ah, tá Segue ele Segue ele Você morrer E fodeu com o da galinha Vai logo Vai logo Nossa, é pra pular Naquele negócio Vai logo Pega a distância E vai, João Qual que é a distância? Corre Ai, sobe, sobe, sobe Não Escapou Lascou Nossa, sobe O que tem que fazer aqui? Nossa, cara Ele te jogou Queira uma bala Outro turno de novo? Não Ele te deu outro Nossa Eu fui bom Não fui Até que eu fui bom Primeira vez que eu tô jogando Xbox Nossa, primeira vez que você tá jogando Xbox Que eu fui do Dante Mas, não É que eu já joguei no Playstation 3 Do meu primo Acaba que a mãe Tô uma muita distância Não É fácil Só sei com pouca diversidade Fome Sobe pra cima Não, ele Ele vai te puxar Se você vai cair Ele vai te puxar Me puxa, amigo Clica no RT Ana, deixa sozinho Vai, vai É difícil, mano Não é A gente tem que segurar Só Difícil Falecer Você também Nossa, é da hora Esse jogo do Juninho Nossa, é o pior Que o cara pulou Lá em cima Certinho, né O que corre Me ajuda Esse cara é evidente Não é como que ele sabe O cara é muito longe O cara pulou O outro vai batendo nele Como que corre nessa coisa Você tá correndo Você não vai cair Vai O pior que eu chiquei gostoso Você perde de um Vou cair, amigão É o amigão É evidente Me joga, tio Me joga, tio É forte, não é? Vumba Não demora não Não dá Você tá pertinho Galera Esse jogo tá muito top Galera Olha o que esse jogo é Olha o que esse jogo é Pagante Bem louco Bem louco Ajuda, amigo Corro Tô morrendo Galera Olha ele, tio Galera O vídeo vai ficando por aqui No vídeo de hoje Nós jogamos o Caffi Dirt E nós vai jogar O jogo de futebol Qualquer mais Falou Falou, galera Tchau